Bem-vindos guerreiros da nova concursos, aqueles vocacionados que buscam o sonho e a realização profissional de se tornarem policiais. E mais do que isso, a carreira policial civil, que é a carreira que eu exerço no estado de São Paulo, e que eu estou aqui para falar dessa carreira em outro estado, que abriu o concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e abriu também para uma das carreiras que mais buscam dentro da polícia, que é a carreira de investigador de polícia, olha só, a mesma denominação que temos aqui em São Paulo, lá no Espírito Santo também é, investigador de polícia, porque no Rio tem inspetor de polícia, tem agente de polícia, tem essa confusão, mas aqui ficou bem claro, carreira de nível superior, o que me chamou a atenção é que o salário do investigador lá é o mesmo salário do perito, e a carreira de investigador tem como pré-requisito a graduação de nível superior em qualquer área, e a de perito já é bem mais específica, exige uma especialização, cada perito tem uma especialidade. E para investigador e o salário é o mesmo, achei interessante essa valorização, lógico, poderia ser maior, mas eu digo, o salário é maior do que o salário aqui do Estado de São Paulo, e é uma tremenda oportunidade para aqueles que já estavam estudando para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, bateram na trave, ficaram por um ponto, e até o Espírito Santo fazer esse concurso. E o que faz o investigador de polícia? O investigador de polícia é a linha de frente da Polícia Civil, se salvo engano é a carreira que tem o maior número de cargos a serem ocupados nas polícias, porque é a linha de frente, o investigador pode executar e efetuar quaisquer funções dentro da Polícia Civil, ele pode às vezes até exercer a função de escrivão, como escrivão ad hoc, ele pode trabalhar nas linhas de frente em grupos operacionais, em delegacias especializadas, trabalhando na atividade fim de polícia, que é a investigação criminal. E investigadores são vistos, é o maior número de profissionais dentro da polícia que você vai encontrar, o mais comum de você ver por aí na polícia quando você vai numa delegacia, no departamento, são investigadores. Então esse é o cara que é a linha de frente da Polícia Civil, é o famoso tira, né? É uma profissão que eu acho que é por causa do investigador que existe tanto mistério na profissão policial e tanto atrativo essa coisa do investigador, desde a época dos filmes do James Bond e dos filmes do Eddie Murphy lá da década de 80, um tira da pesada, o investigador é o tira, é o cara do máquina mortífera, é o Steven Seagal, é o Clint Eastwood no Magnum 44, ou seja, o investigador é aquele policial que nós acostumamos a ver quando éramos crianças e vemos aqueles filmes de policial, é o famoso tira. Então essa carreira ela mexe com a cabeça mesmo, a galera vai pra cima do concurso e a maioria das pessoas que tem sonho em se tornar policial, sonham em ser investigadores de polícia. Beleza? Então é isso que faz o investigador de polícia, é a nossa linha de frente, é a Polícia Civil na rua. Beleza? Espero ter ajudado aí pra sanar a dúvida aí da galera que tem nos reportado aí sobre esse concurso. Estaremos juntos aqui na nova concurso para prestar essas orientações, sendo com aulas ou com escarecendo esse tipo de dúvida e eu estarei junto com vocês nessa caminhada em busca do sonho, professor Thomas Ross, o seu orientador de carreiras policiais de segurança aqui na nova concurso. Um grande abraço, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Beleza? Foco e fé, força e honra guerreiros!